Hoje eu vou fazer porpetas de carne moída ou almôndegas Vou usar 1 kg de carne moída, pimenta do reino a gosto 1 colher de chá de coral Sal a gosto 1 colher de sopa de alho em pasta E 1 ovo Os temperos são a gosto Eu mostro como eu vou temperar a minha carne E você tempera sua do seu jeito E para que essa mistura fique mais firme Eu vou colocar um pão francês ralado Esse pão está bem duro Depois retire os pedaços maiores de pão que caíram Se você não tiver o pão velho aí Você pode usar farinha de rosca Ou farinha de trigo Mas eu gosto com pão Vai facilitar para fazer as bolinhas Agora eu vou fazer várias bolinhas pequenas de carne E pronto Terminei de modelar a carne toda Aqui estão todas as bolinhas Agora nós vamos fazer um molho Para cozinhar essas bolinhas de carne Em fogo baixo Coloque uma panela Mais ou menos umas 2 colheres de sopa de óleo Ou azeite E frite Três dentes de alho picados Uma cebola picada Refogar até a cebola ficar murcha 190 gramas de extrato de tomate E 1 litro de água Cuidadosamente coloque as bolinhas de carne na água Sem mexer Para que não desmanches Um quilo de batatas picadas em cubos Por cima das bolinhas de carne Não mexa Apenas arrume para que fiquem submersas no caldo Acertar o sal Tampar e cozinhar por 30 minutos aproximadamente Eu vou deixar tampado meia tampa Porque minha panela ficou muito cheia Cuidadosamente Eu vou mostrar para você como está E aqui as bolinhas O ponto gente Eu rolo É o da batata Quando a batata estiver cozida Então é o ponto Da carne também E a batata já está cozida Então esse é o ponto Já está pronto Agora é só desligar o fogo Finalizar com cheiro verde E olha que delícia Fica muito bom Rende bastante E olha que delícia